Nossos repórteres continuam acompanhando a história da SIDA. Os auditores fiscais querem saber se a condição da empregada doméstica caracteriza trabalho análogo à escravidão, como ficou comprovado nos casos de Giudete e Leda, que foram maltratadas durante muitos anos. O dia amanhece bonito em Salvador. Na sede da Superintendência Regional do Trabalho, representantes de Dona Conceição prestam novos esclarecimentos. Ela tem toda a liberdade, liberdade total. Nesse sentido, ela não recebe nenhuma contraprestação, né? Em salário? Não, não, não. Agora, oficialmente, eles sustentam que a mulher de 41 anos não trabalharia na casa, mas sim dividiria o imóvel com a proprietária. Dentro da casa lá de Dona Conceição, ela faz o quê? Dona SIDA? Olha, Conceição ensinou a SIDA a tozinhar. SIDA não sabia nem tomar banho. Segundo os representantes, a única renda de SIDA vem da dona da casa. Mas, como seria considerada da família, o advogado sugere que ela também pode se tornar herdeira de Dona Conceição no futuro. Certamente, quando ela fizer o testamento, Dona SIDA não será esquecida, será contemplada. E pela formação, pela índole de Conceição, eu não tenho dúvida que a SIDA não será esquecida jamais, entendeu? Não foi o que aconteceu com Gildete. Em 1959, ela saiu de Miguel Calmon, interior baiano, para fazer parte de uma nova família na capital baiana. Os primeiros patrões foram Eliezo e Clarice. Como eles eram? Eram bons patrões? É bom patrão para mim. Foi bom patrão. O começo parecia promissor. Ele me tratou muito bem. Me criou, acabou criada, depois, mais tarde. Ele até falou que eu não era mais empregada, não. Eu era a dona da casa. Mas hoje, 64 anos depois, a lembrança que ficou é outra. Em algum momento, naquela época, ou hoje, a senhora acha que a senhora foi tratada como uma escrava naquela casa? Eu tratava, né? Tratava, sim. Em mais de seis décadas de dedicação a uma só família, Gildete passou por três gerações. Começou com os pais, passou pela filha e terminou trabalhando para os três netos. O Paulo é mais um pouquinho, né? Bom, mas o outro, foi o que cheiro e não. Brigar com a irmã, não sei, é a doide. Paulo e Roberto, pessoas que Gildete ajudou a criar, foram os últimos responsáveis por ela. Michele, a irmã caçula, nasceu com deficiência intelectual e vivia nesse condomínio junto com a empregada. E em relação à Michele? Ela ficava 24 horas por conta da Michele? 24 horas por dia por conta da Michele. Michele até bater nela, chegava a bater. Eri Laine era vizinha da família e acompanhava de perto os problemas que aconteciam por ali. Eu não sei nem definir para vocês, sinceramente. Pelo que eu passei com elas, né? Pelo que eu vi. Era uma situação muito feia, muito feia mesmo. Era assim, dó. E dá dó. Era de dar dó. Paulo e Roberto eram responsáveis pelas compras da casa, mas negligenciavam as necessidades de Gildete e da irmã. Faltava um shampoo, faltava um sabonete, algo de higiene pessoal. Calcinhas, eu tinha essas coisas, eu quem ia. Então eu quem chegava para eles mandar mensagens, a gente estava faltando. Recentemente, começou a faltar até alimento. Os vizinhos já estavam reclamando que elas estavam sem comer há dois, três dias. Era bem maltratada. Se eu não me engano, era uma marmita ou duas marmitas que eles deixavam para elas durante três dias. E a comida azedava. Algumas vezes, elas eram levadas para almoçar na casa de Paulo. Lá tinha comida, mas outro ingrediente faltava. O respeito. Por parte da esposa dele. Sabe o que ela falava? Que empregada não se falava com empregada e que empregada não se sentava na mesa, mas a patroa falava assim. Depois de anos cuidando dos outros, ela também precisava de cuidados. Você que levava ela para o médico? Eu que, nesse tempo, eu levei porque ela desmaiou em minha casa. E eu vi que ela não estava bem. A alimentação ruim se somou à pressão alta. E o resultado foi bem perigoso. Eu estou na cozinha. Pã! Desmaiei para trás. A senhora acha que desmaiou por conta de fome? Não sei. Eu acho. Foi sim. A senhora não tinha se alimentado? Não tinha comido nada? Não, ainda não. Mesmo com tantos problemas, Gildete ainda conseguia sonhar. Um dia vai dar certo e eu sair daqui. A senhora pensava? Eu pensava. Que eu vou descobrir minha família. Não conseguiu descobrir a família, mas foi descoberta por ela. O que mais emociona a senhora quando a senhora lembra? A sobrinha Rosane e o marido dela, José Carlos, conseguiram contato com Gildete depois de muitos anos e ficaram assustados com o que encontraram. Ela estava debilitada, magra, com muitas dores, não dormia. E aí, quando nós falamos para ele que nós queríamos conversar com ele para que nós pudéssemos pegar ela e fazer o tratamento devido, ele falava, não, que eu já estou levando. Eu já estou indo com ela ao médico. E, na verdade, nunca foi ao médico. Só conseguiram a autorização para levar a tia ao médico após muita insistência e aproveitaram a chance para resgatá-la de mais de 60 anos de escravidão. Quando nós resgatamos ela, não tinha dente, não tinha óculos, não usava óculos, quase não enxergava, não ouvia. Então, hoje, ela tem os dentes dela, os óculos. Desde junho do ano passado, Gildete vive com os sobrinhos em Feira de Santana, a pouco mais de 100 quilômetros de Salvador. Aqui, ela é bem tratada, tem roupas novas e não perde a chance de ficar ainda mais bonita. A senhora é vaidosa? Peraí que eu tenho que usar. A mulher deixa tudo aí, né? Verdade. O quarto é grande, um espaço bonito, organizado e cheio de felicidade. É porque eu estou no céu. Um lugar bem diferente do quarto de Sida. Com autorização da dona da casa e acompanhados pelo advogado dela, nossa equipe pôde entrar no apartamento. Dá licença, dona Sida. Uma senhora mora nesse quarto aqui no fundo. O guarda-roupa quebrou, teve que comprar outro. Tem quanto tempo que a senhora está sem guarda-roupa? De um tonte. Pouco quebrou, ganhando lixo. Recente. É porque estava direto no apartamento todinho. De início, ela apresenta o cômodo que fica após a área de serviço como quarto dela. Mas isso logo muda. Dona Sida, por que a senhora dorme aqui e não lá? Porque está com reforma. Só por conta da reforma? Igual por conta da reforma. E quando não está reformando lá, a senhora continua morando aqui, não? Não, dorme lá, por conta da reforma. Lá é um quarto da senhora e um quarto da dona Conceição. Sim, do quarto da Conceição, pronto. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Quando vamos para os quartos que ficam na parte de dentro, a história fica ainda mais complexa. Esse quarto aqui é de quem? De ela também. Esse quarto aqui é a doutora Conceição? Isso mesmo. Ela dorme aqui? Isso mesmo. Nós temos aqui então um guarda-roupa, uma cama, tem o banheiro aqui do lado. É isso mesmo. Ela dorme sozinha aqui? Estou junto comigo. Entendeu? Deixa eu entender. Só está falando que vocês duas dormem aqui nesse mesmo quarto? No mesmo quarto. Mas só tem uma cama? Mas só tem uma cama? Uma cama. Dorme vocês duas na mesma cama? Na mesma cama. Cida diz que também dorme no segundo dormitório, que estaria sendo reformado. A gente está com reforma. A gente já botou tudo aqui dentro, um bocado de papel. Mas, dona Cida, não tem nada de obra aqui. Mas nós direitou um ponto de pra cá, entendeu? Essa cama, quem dorme aqui? Eu que dormo. Entendeu? Botei os tudo pra cá, os trens, vou tirar ele pra dormir. E o que vai ser feito aqui nesse quarto? Tem um guarda-roupa. A senhora está falando que ele está em reforma. Vocês vão fazer o que aqui? A parede. A parede todinha. Vai pintar a parede? Mas ela está limpinha. Mas o cara já pintou, mas só a parede. Dentro do armário embutido, mais papéis e materiais de escritório. Coisa dela, o livro dela, entendeu? E aqui não podia ficar essas coisas? Não, porque eu não quero não. Quero só meu guarda-roupa. Na sala, ela conta um pouco mais sobre a rotina da casa. Boto café da manhã, nas duas tomas, passo o almoço, limpo a casa, tudo isso, entendeu? Todo dia. A senhora acorda que horas e dorme que horas? Eu acordo 7 da manhã e dormo 8 da noite. Mesmo assim, a mulher que veio de livramento faz questão de dizer que não está ali para trabalhar. A senhora tem salário? Não tem salário. Não. Nunca recebeu salário? Não. Então a senhora acha que a senhora é da família dela? É da família dela. Uma afirmação frágil que não se sustenta quando a pergunta é feita novamente. E salário não tem? Não, ela me paga direitinho. Mas paga o que? A senhora Gaboche falou que não tem salário. Não, salário não. Ela me paga. O que ela paga? Quanto ela paga? 1 mil, 2 mil, entendeu? Não tem o valor certo? Não, o valor certo não. 1 mil, 2 mil. E esse dinheiro é de quê? Ajudo meu pai, minha mãe na roça. Cida agora se senta para continuar a conversa e explica como tudo começou. A senhora estava me contando que o pai da senhora ele trabalhava para o pai da dona Conceição, é isso? Isso. Ele era funcionário do pai da dona Conceição. O que ele fazia lá na roça? Catava agudão, catava feijão, entendeu? Foi aí que ele... Conheceram, entendeu? Conheceu. Conheceu. E foi aí que ele ofereceu que a senhora viesse morar com a dona Conceição? Morar. Se quer ir lá, eu vou lá. Se eu gostar, eu fiz. Não gostar, vem embora. Eu gostei até hoje. Segundo ela, a dona Conceição até chegou a oferecer um registro em carteira. Eu ofereci. Eu falei, não, eu não quero carteira de nada não. Não, não. A senhora não está mentindo para mim? Não, eu estou na verdade. Ela ofereceu? Ofereceu. Eu falei, não, não. A senhora não quis? Não quis, não, não, não. E hoje? Continua pensando do mesmo jeito? Continuo pensando. Não, não, não. A senhora acha que não precisa? Não, não, não. No presente, ela fala sobre o que abriu mão no passado e se esquece de que isso pode comprometer o futuro. Se a senhora não tiver uma carteira assinada, não tiver contribuindo com o INSS, a senhora não consegue se aposentar. Até lá vão pensando, né? Mas aí não vai ter tempo mais. Não, não. Isso é bom. Posicionado estrategicamente, o advogado resolve intervir. A senhora sabe que a senhora perdeu 20 anos ainda. Não, perdeu, não. Perderia se fosse empregada. Então? Como não era empregada, na ótica... Porque ela não aceitou. É, ela também não aceitou. Mas não basta você dizer se é ou não é empregada. Você tem que ver aquelas condições que levam à condição ou não de empregada. A repórter Gisele Barbieri e o repórter cinematográfico Enéas dos Santos pedem para a Sida mostrar o apartamento novamente. E reparam em um detalhe a mais. O chuveiro do banheiro que ela costuma usar não é elétrico. E tem mais. Aqui também está sem luz? Ah, queimou tudo as luzes. Porque queimou tudo onde nós. Seu quarto também está sem luz? Queimou tudo onde nós. Deixa eu botar a luz, o povo queimou. Mas... Aqui na lavanderia tem luz. Tem, mas... Olha, a vida dá ver com o probleminha. Mas por que você não colocou nenhuma para você? Eu vou colocar ainda. Cida garante que essa é uma realidade apenas momentânea. Leda não pode dizer o mesmo. Tinha água, mas não tinha luz. Não tinha luz? Não. Ela morava em um quartinho nos fundos da casa de dona Iudete, que tinha fiação elétrica. Só não contava com energia, porque a patroa não queria que ela se dedicasse a um passatempo noturno. Eles tinham cortado a energia porque ela gostava de costurar até tarde. E aí a conta de luz dava muito alta. Então, eles cortaram a energia. Leda faz lindas bonecas com pano, linha e agulha. E achou um jeito de vencer a escuridão para continuar a dar vida aos brinquedos que tanto ama. Se você precisasse de costurar à noite ou se você quisesse, tinha que ser no escuro? Se curava, eu acendia a vela. Eu não estava nem aí. Se ia sentir, ter fogo. Era perigoso? Se era, meu filho, eu não estava nem imaginando. A falta de luz se ilustra bem os últimos anos que Leda viveu naquela casa. Ela maltratava. ela fazia palavras. Ela estava sem palavras. Não batia. Mas em palavras, ela machucava. Durante 50 anos, ela foi a responsável por todos os serviços domésticos da família. A senhora chegou lá que era para tomar conta do filho dela, o pequenininho. Quantos anos tinha o filho dela? Tinha, deveria ter um ano por aí. De babá, ela passou a faxineira, cozinheira, lavadora de roupas. A senhora nunca teve um salário? Nunca tive um salário não. porque ela disse que eu estava como se fosse uma filha dela. E a senhora acha que a senhora estava como uma filha dela? Não. Não. Não botaram na escola. Não botou na escola nem nada. Mas esse traço comum, né? O empregador, ele não deixa a trabalhadora ir para a escola para ela não conhecer ninguém e também para ela não ter conhecimento. E também a questão do vínculo, né? Quando a pessoa não tem vínculo, ela não quer sair. Ela não faz questão de ter folga, ela não faz questão de tirar férias. Ela não tem o que fazer. Além de não ter acesso aos estudos, ela também não tinha direito a um item básico que normalmente é dado a quem é da família. Ela te tratava com carinho? Ela te abraçava? Não. Nunca me abraçou, não. Nunca me abraçou, não. E eu também me abraçava com o filho mais do outro. Eu não sabia nem o que é um abraço. Eu ia saber que era o meu abraço aqui. Aqui no abrigo. Você não sabia o que era carinho ainda? Não. Antes de chegar na casa de Dona Yudete, a vida de Leda já não era fácil. A minha mãe me batia, eu dormia na rua, fazia tudo. se não encontrou o amor na nova família, ela ao menos se sentia útil. Tudo o que a senhora fazia? É. Ela montava três e meia da manhã para fazer a mamita. quando eles acordassem, ela estava tudo pronto. Ao longo de cinco décadas de trabalho, Leda foi perdendo a força e passou a ter que conviver com as grosserias da patroa. só vai comer se lavar o banheiro. Aí eu peguei e disse assim, então eu não vou lavar mais nada não, vou lavar mais nada e não quero comer mais nada não. Pronto, acabou. Eu acho que ela já era vista e ela se sentia assim, já vista como imprestável. Já, nesse momento. Ela já se sentia maltratada por não ter mais a mesma vitalidade de antes. Leda não tinha para onde ir. Mas já sabia que lá, naquela casa, não ficaria mais. Eu não aguento estar ouvindo, não vou passar minha velhice nesse horror. Não vou passar. E não pensou duas vezes ao ser abordada pelas auditoras fiscais do trabalho. Aí Tatiana disse assim, mas você gostaria de sair daqui agora? Agora? eu disse, é rápido, agora eu quero nunca mais ficar nem um minuto aqui mais. Leda seria encaminhada a um abrigo, encaixotou as bonecas e expressou como poucas o que sentiu ao se livrar das amarras do trabalho escravo. Livre como um pássaro. Olha que delícia. Que legal. Hoje, Leda é livre. Ainda mora no abrigo e tem assistência da Secretaria de Justiça da Bahia, que tem um grupo especializado no cuidado com as trabalhadoras após o resgate. Eu acompanho ela no médico. Se ela tem algum problema, ela liga pra mim. Ela sempre recorre, porque eu sou direcionada a ela mesma. Entendeu? sempre sorridente, ela sabe que o pior já passou. Adora dançar, passear e, claro, costurar. Mesmo sem estudo, agora é ela quem vai escrever as próximas páginas dessa história. Leda, Lúcia dos Céus.